Oitavo dia da nossa novena. Queridos irmãos e irmãs, começamos mais um dia da nossa novena dedicada a Nossa Senhora das Graças. E nesse dia da nossa novena nós queremos meditar sobre Maria Santíssima, Nossa Mãe. Maria é Nossa Mãe. Se Maria é Nossa Mãe, ela cuida de cada um de nós. Façamos agora a nossa oração da novena. Oração para todos os dias. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, Ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que vôlas pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor, durante esta oração, as nossas mais prementes necessidades. Em silêncio, apresente agora a sua intenção. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiastes vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servimos a vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Oração final. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa, prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso Filho amado a humildade, caridade, obediência, castidade, santa pureza de coração, de corpo e espírito. Alcançai-me a perseverança na prática do bem, uma santa vida, uma boa morte e a graça que vos peço com toda confiança. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Oitavo dia da nossa novena, Maria, Nossa Mãe. Existem inúmeros títulos de Nossa Senhora, Nossa Senhora Mãe de Deus, existe Nossa Senhora com a sua virgindade perpétua, inúmeros títulos, mas um daqueles que mais alegra o meu coração, um daqueles que mais nos dá paz e tranquilidade, é saber que Maria é Nossa Mãe. A maternidade de Maria Santíssima, ela acontece no momento da cruz, onde Jesus diz a João, eis aí a tua mãe, que cada um de nós tratemos Maria por mãe, que cada um de nós sabemos, saibamos zelar por essa amizade com ela. Você como católico, nós como católicos podemos ter a certeza, nós temos três mães. Temos a nossa mãe biológica, nós temos a mãe igreja, e nós temos Maria Santíssima, nossa mãe. Se Maria é nossa mãe, nós podemos nos relacionar e dialogar com ela. Que a maternidade de Maria lhe traga paz, lhe traga alegria, e ajude você a cada vez mais a agradecer a Deus por uma mãe tão bela como nós temos. Que nada nem ninguém possa abalar o seu amor, o seu carinho por Nossa Senhora. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chamas por mim, ouço Tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor, estou aqui ao Teu dispor, servo fiel a Tua vontade, eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Quem sou eu pra merecer tantas graças, arassim. Eu sim, eu quero te dizer querer o Teu, querer e assim viver. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia a Ti e faça sim, faz em mim, quero que faça sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça sim. Simples mulher, pura e infiel, como Tua mãe eu quero ser. Silenciar diante de Ti, e guardar tudo dentro do meu coração. Não quero que a embriaguez dos vinhos que bebi, me impeça de provar o sabor do Teu vinho novo. Sede nunca mais terei. Contigo eu posso sempre nascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia a Ti e faça sim, faz em mim, quero que faça sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça sim. sede nunca mais terei. contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia a Ti e faça sim, faz em mim, quero que faça sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça sim. Fia a Ti e faça sim, faz em mim, quero que faça sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça sim. Faça sim, faz em mim, Tua vontade sim, faz em mim, faça sim.